A esperteza é a coragem do pobre. O Alto da Compadecida, uma história que transborda a brasilidade, é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Você tá parado, né? Parado de fomear da P.R.A. E doido pra ajudar. Doitinho. Hoje o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. Está arranjado? Chico trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem a dar no mesmo, patrão? Um texto que está nos livros didáticos, em milhares de montagens de teatro, na TV, no cinema e, principalmente, no coração dos brasileiros. O Alto da Compadecida, escrito por Ariano Suassuna em 1955, chegou pela segunda vez aos cinemas pelas mãos do diretor Guéo Arraes. A versão, feita a partir de uma série de enorme sucesso na TV, tornou-se uma das mais populares e bem-sucedidas. O sertão mítico de Ariano Suassuna, dos cangaceiros, padres e coronéis, pode não existir mais. Mas a viva cidade da obra está em seus personagens populares. Em cada brasileiro reside a lembrança de um João Grilo e um Chicó. Gente que ri da própria desgraça e vai driblando com esperteza as pedras do caminho. Nossa senhora! Só tendo sido abençoada por meu pai de um padeciso. Eu converso hoje com o Matheus Nostergalli, que interpreta o João Grilo, e com o Virginia Cavendish, que faz a Rosinha. Ai, meu coração! Muito bem-vindos! Que alegria poder conversar com vocês, sério mesmo. Já são 20 anos desde que o filme e a série foram lançados. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, queria que eles me contassem um pouco das primeiras memórias de vocês, quando vocês chegaram para esse trabalho. Antes dos personagens já estarem em andamento, em processo, mas antes. Começa, Virginia. Primeiras damas. A gente fazia uma peça já, eu e o Guel, a gente fazia o Burguês de Ridículo, que era com a Nanine e coisa e tal, e era o Molié, que era uma coisa que o Guel pegou todas as peças de Molié, e pegou as melhores cenas e juntou em uma peça só. E a mocinha e o mocinho, era um personagem que eu fazia com o Bruno Garcia, e a partir dali surgiu a Lucille, que veio virar a Rosinha, adaptada e coisa e tal. Mas eu lembro que eu não tinha feito muito trabalho ainda, então eu estava muito panicada por fazer, estar junto de um monte de ator, já badaladé. Cara, que lembro! E aí eu falei, meu Deus, eu não lembro que um dia eu parei e falei, não, peraí, estou muito nervosa, aí o Guel veio conversar comigo e coisa e tal, mas foi, depois eu entrei no negócio e fui, assim, mas foi uma responsa, ao mesmo tempo eu estava na minha terra praticamente, com o autor nosso, foi maravilhoso. Você é praticamente a única pernambucana? Não, tem o Bruno, era Miss. Ah, é, é verdade. Nanine, é pernambucano. Ah, que maravilha. Guel, é pernambucano. É, não, é do elenco. Acho que só. Não, tá, já é bem representado demais. É, tem 40%. É, tá ótimo. E você, Matheus, você lembra de alguma coisa assim antes? Porque, pô, uma sua suna diante de ti. Nossa, lembrar disso, é lembrar de tanta coisa ao mesmo tempo também. Não é só lembrar o processo do alto, mas lembrar quem éramos nós no Brasil quando o Guel sonhou o alto. Eu, às vezes, tenho a sensação, talvez errônea, mas eu gosto de pensar isso, que o alto da Compadecida é um dos responsáveis pelas pazes que eu imagino que o brasileiro fez com o cinema nacional. A gente estava vivendo a retomada. Eu era um ator que tinha sido meio que descoberto pela retomada do cinema, tinha sido dragado do Teatro da Vertigem, que era o grupo que eu tinha fundado junto com o Antônio Araújo, em um elenco maravilhoso em São Paulo. Eu passei por lá. É? É. Então, quando eu lembro de quem eu era, quando o Guel falou do alto comigo, é lembrar de um tempo recente em que as cores eram outras e as pessoas mais felizes. Sim. Eu estava no camarim dessa peça que a Virginia está falando, no camarim do Nanini, e o Guel, essa é a minha lembrança. O Guel me disse, eu vou fazer, eu vou adaptar o alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Ele tinha visto o Central do Brasil, essa é a minha lembrança. Eu posso estar errando a ordem das coisas, mas acho que foi isso. Ele viu o Central, eu era o irmão do menino no Central do Brasil, entro na parte final do filme, mas é uma participação bonita. E ele, então, já me convidou ali naquele camarim para fazer o João Grilo. Eu não lembrava com tanta nitidez do alto da Compadecida. Eu tinha lido na Escola de Arte Dramática, na USP, e eu não lembrava com muita nitidez, eu não tive a dimensão total do que ele estava me dizendo. Eu tive uma coisa meio afoita e veio deslumbrada de vamos, sabe, sou fã do Guel, Ariano é o máximo, vamos. Aí eu fui ler em casa e falei, meu Deus do céu, e sentiu o que você sentiu? Falei, isso é uma responsa, isso aqui é o Arlequim brasileiro, isso aqui é uma encrenca gigantesca. Você não viu Os Trapalhões? Não, não tinha. Os Trapalhões, eu adorava os Trapalhões. Teve o alto dos Trapalhões, e eu era muito, eu vi pequena, eu era muito fã das coisas. Eu vi depois na preparação. Eu vi na preparação. Aliás, o Guel me deu um calhamaço com uma bibliografia gigantesca para eu entender toda a genealogia do personagem, o que vinha antes dele, de onde ele descendia. O alto é esse ensinamento político de como, é duro, é duro dizer, mas como ser feliz num mundo onde só os poderosos têm vez? E aí os poderes todos são retratados no alto. A igreja, os patrões, os coronéis, os políticos, os patrões grandes, os patrões pequenos. O João Grilho e o Chicó são a alegria de viver. Que é revolucionar a alegria. E o Brasil é todo feito de João Grilho e o Chicó. Pois é, é um mergulho profundo no Brasil. As pessoas sabem de Chicó, é feito Shakespeare, eu acho. No Instagram as pessoas falam as minhas frases inteiras, diálogos inteiros. Eu vejo toda semana. Tem nos livros didáticos. É uma obra do nosso imaginário. Vem, vem, vem. Nós somos isso. Total. Muito incrível isso. A gente que é mais branco ou que é de uma classe média ou média alta e tal, talvez a gente não entenda plenamente isso. Mas o brasileiro é o João Grilho e o Chicó. Total. É isso, é sobrevivendo apesar de nós. Eu me coloco nesse nós. Assim, que é o certo. É o patrão. Tem algum poder, tem alguma grana. Paga o teu salário. Não, a maioria dos brasileiros, assim, nem tem uma grande parcela da população brasileira que não tem nem patrão. Então, é a luta de vender um salgadinho, é vender uma água, é ir para a porta dos lugares, é tentar que alguém te ajude, é se virar. É. É se virar. Isso que você falou é bonito. Eu acho que o João Grilho e o Chicó tem um desrespeito pelo patrão que eu acho... Nem tem, né? Que é positivo e que é do brasileiro. Quem fala assim, até hoje na rua comigo, é o manobrista do restaurante. Vi 24 vezes, tem um DVD em casa, porque é esse povo que toca mesmo. Ele se vê ali. Todo mundo, por motivos diferentes. É um retrato lindo do que é ser brasileiro mesmo. Eu acho que a gente é tão atrasado que esse arquétipo da Idade Média, que é esse cara... Nos serve em 2000. Esse Arlequino, esse Lazarillo de Tormes, nos serviu e nos serve. Em qualquer rincão do Brasil, para onde você vá, tem alguém montando o alto. Pode ser. Ou comercialmente, mais profissionalmente, ou amadoristicamente, ou nas escolas. nas formações, exatamente. Eu sou cidadão taperuense. Eu fui levado a Taperuá e ganhei a chave da cidade. Eu, quando eu era... Por causa do João Grilho. Eu, quando eu era criança, eu achava que chave da cidade era uma chave da cidade. Eu não pude conter meu... Espanto. Meu espanto tristônio ao perceber que era só um papel. Mas olha que coisa forte. Me levaram para lá. Teve um cerimonial na prefeitura, tudo. Dantas, filho de Ariano, me recebeu. Fui na casa de Ariano, finalmente, na fazenda. Ele amou o seu João Grilo, né? Ele disse que sim. Ah, a gente acredita ali. Com certeza. Com certeza. Mas eu vou contar mais uma fofoquinha engraçada. Eu fui com o Pedro Bial e a Julia Gunn visitar uma vez o Ariano. Era um festival de cinema de Recife. Eu, super tímido, o alto já tinha sido exibido. E a gente foi, o Pedro queria visitar o Ariano. Vamos, ele vai adorar te conhecer pessoalmente. Eu não conhecia ele ainda. E eu, mano, não sei, não sei. É estranho eu conhecer o dramaturgo, o autor de uma coisa tão forte. Assim, sabe? Vira sua história, né? Sua memória. É muito definitivo o alto, para mim. Então, eu estava, obviamente, um pouco inseguro e um pouco envergonhado na minha pequenez de ter tido a cara de pau, verdade, de pegar o personagem e fazer. Porque há que se ter cara de pau. Chegamos lá, cadeiras de balanço, fomos bem recebidos, mas ele não se dirigia diretamente a mim, Ariano. De alguma maneira, eu sentia como se eu não estivesse ali. Sabe? E não se falava no Aldo A Compadecida, nem no... É. Aquilo foi me dando uma loucura e uma hora eu fui na cozinha pedir um copo d'água e a esposa do Ariano chegou para mim, linda, ela é linda, falou, Matheus, eu sei que você está nervoso, eu sei que ele não falou nada sobre isso ainda, mas ele vai falar, porque ele ama. Eu falei, eu estou um pouco assim, porque talvez eu tenha feito alguma coisa que não tenha sido boa e tal. E não falou nada, acabou a conversa, só falou com o Pedro Bial. E acabou a conversa, a gente foi indo para o carro, me despedir meio, falei, caramba, o autor não falou sobre isso. e aí ele falou, só um minuto, só um minuto, Matheus, eu esqueci de te dar uma coisa. Entrou e voltou com um DVD de poesias armoriais. Me deu, eu fui embora, abri o DVD, tinha uma carta dentro que ele tinha escrito antes. Deu chegar. Sabendo o que você ia lá. Então não rasgou seda na frente de ninguém. E fez da melhor maneira que ele fez a vida, não escreveu. mas eu sofri demais. Uma hora você vai falar assim, você gostou? Dá uma torta de espelha. Eu quase estava levantando e falando assim, Ariano, abre o jogo. É, cara. O que mais você quer de mim? O que mais eu poderia falar? Onde eu errei? Onde eu errei? O que é isso? Pensando em Brasil, porque eles banjam a brasilidade, tudo isso que a gente traz aqui, os assuntos que o alto também levanta, o jogo de interesses dos poderosos, a hipocrisia do clero, o racismo. O que que... E quando a gente fala que ele chega no coração de todos os brasileiros, de todas as classes, o que que o alto ainda fala do brasileiro hoje? Eu acho que, apesar do convívio do João Grilo e do Chicó, com as outras pessoas da série todas, eu acho que eles estão isolados. Isolados numa coisa que tem a ver com a classe social, tem a ver com o grau de instrução que eles puderam ter, tem a ver também com aquilo que eles viram em casa, as belezas e as tristezas que eles viram em casa e que os outros todos não viram. O pequeno patrão não viu, o padre não viu, o bispo não viu, o coronel não viu, a Rosinha não viu. Esses dois viram uma coisa, vamos dizer que são as crianças da Candelária viram. Só o cangaceiro e vocês dois em caminhos diferentes. Não é isso? O cara que nasce ali na favela mesmo é que sabe essa coisa. A miséria, né? A miséria. O que tem de bonito, né? O que tem de bonito e de terrível? Então, ao mesmo tempo, eles convivem com todos e sobrevivem num bolinho dos dois ali. Muito protegido. O que estou falando é que dá pena, a gente como ator, a gente tem um desejo de poder representar todos os brasileiros, de poder ser todo mundo, representar todo mundo. Mas dá pena de saber que muitas coisas eu não vou saber por causa dessa divisão que foi feita. E muitas coisas eles não vão saber de mim também por causa dessa divisão que foi feita. Eu queria que essa divisão pudesse aos poucos ser apagada. Claro, todo mundo queria isso. E acho que o alto é uma peça pedido disso. É uma peça pedido de vamos não fazer mais essa divisão. Vamos tentar ser juntos. Porque ali na árvore tem comida. A Rosinha faz isso, ela traz vocês. Ela sai, ela faz o contrário, ela rompe com... Ela rompe com o lugar para entrar ali. Ela dá o golpe do baú ao contrário. Ela dá o golpe do baú ao contrário. É lindo isso. Isso é uma coisa rara. Ela entra ali no fim. Ela vê a beleza e a poesia que tem nesses dois e vai embora. a riqueza e do poder e vem... Porque tem coisas mais interessantes do mundo do que poder e dinheiro. Sem dúvida, aliás, as coisas mais interessantes não estão aí. A gente tem falado muito aqui nessa temporada sobre a importância do cinema, como é que a gente se pensa enquanto país, se pensa enquanto indivíduo quando se vê representado ou quando vê uma história que não tem nada a ver com você, mas tem a ver absolutamente com alguma coisa da sua sociedade. E também da importância econômica. Vocês filmaram em Cabaceira, vocês revolucionaram, uma cidade... Já todo mundo trabalhava os dois bares de Cabaceiras funcionando 24 horas por dia. 24 horas é maravilhoso. Caminhões pipa trazendo água para Cabaceiras que não tinha uma água. A água era muito salobra. Até aluguel de jegue. Eu aluguei o jegue para mim. Ah, eu lembro disso. Um real, o cara falou para mim. Ele me ofereceu um jegue que era um transporte bom em Cabaceiras, o jegue. Ele falou, tu quer alugar um jegue? E eu falei assim, quanto é? Um real. E eu fiz as contas do tempo que eu ia ficar. Imaginei, bom, vou ter que dar para ir uns 40 reais. E tirei 40 reais e falei assim, não, é um real. Eu falei assim, sim, um real por dia, não é isso? Ele falou assim, não, não, é um real tudo. Era um real o aluguel do jegue. Meu Deus do céu. Então eu aluguei um jegue que ficou estacionado lá. Onde eu morava? Você não andava na folga, não? Pouquíssimo. Andava pouquíssimo. Dava banho no jegue. Eu tinha dó do jegue. Tinha um hotel um pouco afastado onde a maioria do elenco ficava. Mas Celton, espertamente, quando a gente chegou, falou, Matheus, a gente não pode ficar aqui porque a gente vai gravar demais e a gente vai ter esse caminho de ida e volta para essa pousada, um caminho de terra um pouco tortuoso de mais de meia hora e tal. Ele falou, vamos pedir para a produção hospedar a gente na cidade. Então eu fiquei no baixo Cabaceiras, que é na parte de baixo Cabaceiras e ele ficou no alto Cabaceiras. Cada um tinha uma vida bem... Independente. Independente. Bebia com seus próprios amigos, sua sexualidade própria. Absolutamente. Mas a gente está falando do Celton e eu estou esperando a hora para poder dizer isso sobre a construção. É muito difícil dizer em palavras como é que se constrói um personagem. Tem uma parte prática, tem um treinamento, obviamente, uma caracterização e um estudo teórico. Tudo isso fizemos muito. Mas também, nesse caso, tem a coisa dos palhaços complementares. Quer dizer que eu não poderia ter feito o Grilo sem o Celton fazendo ao mesmo tempo o Chicó. Eu não conseguiria escolher algumas coisas para o Grilo se não fosse juntamente com o Celton escolhendo as suas coisas para o Chicó. Aquele Chicó, sim. Porque eles tinham que ser complementares. Um é muito inteligente, muito rápido, não é sexuado, que é o João Grilo. Ele está cuidando para que a dupla sobreviva. E o outro é mais distraído, é mentiroso, é romântico, é um pouco ingênuo. Tem outro tempo. Então, o Grilo tinha que ser mais agudo. Eu lembro dessas decisões passando por nós. Que o Grilo tinha que ser mais agudo e rápido e que o Chicó, talvez, um pouco mais grave e mais lento. Grave mesmo, como música, tons, para que eles pudessem se complementar. E eu não poderia nunca ter feito esse Grilo sem ele. E sem também Marlene, e sem Cal, figurino. Porque tudo foi muito carinhoso e pensado. Como foi a preparação de vocês, o Guel junto com vocês, vocês leram muito, vocês conversaram muito, vocês ensaiaram, vocês chegaram em lugares lindos, todos vocês fizeram um trabalho brilhante. Eu reassisti agora, eu gargalhava alto, não sei quantas vezes, uma cena atrás da outra. Maravilhoso. E a adaptação, Adriana, João Falcão e Guel. A adaptação é linda, né? Invecável, pô. Ensaiamos muito, muito. A série foi toda marcada numa sala de ensaio. Ensaiaram cenas antes de estar no set. Antes de estar no set. Eu nunca tinha trabalhado com o Guel, então eu não sabia que isso era verdade. Ele me dizia, nós vamos ensaiar, nós vamos criar as marcas, a gente tem um mês aqui pra fazer isso, porque quando chegar no set, eu vou repetir isso. Não tenha dúvidas, nós não vamos no set mudar isso. E era verdade. O que a gente tinha, claro, pequenas adaptações, mas o que a gente tinha combinado na sala de ensaio, a exaustão e descobertos juntos lá, tinha virado storyboard, praticamente. É isso. Então a gente ensaiou mesmo, muito. E claro que eu e o Celton, como o João Grilio Chicó, a gente ensaiou não só a dupla, como ensaiamos com cada um, com cada pessoa que a gente contracenava. Pô, que maravilha, cara. Porque o nosso roteiro vinha com as marcas e as falas. Então era bem grosso, assim. Porque o Gal já mudava com tudo, né? Com tudo. Com as marcas. Você já estudava, você já tinha ensaiado, mas você lia, vira pra cá, fala no que é. Então tinha, assim, era dessa grossura. Cara, isso faz toda a diferença porque ele é todo coreografado. O Gal é um diretor muito, muito, muito consequente, muito obcecado. Nossa. Vem tudo pronto, tudo... E tem uma coisa, me parece, é característica dele, de querer otimizar a hora do set. Era loucura, o set, né? Esteja vivo, esteja presente que pra nós, atores, pode ser uma roubada se você não estiver acreditando no que ele te fala. Assim, aproveite o ensaio, proponha no ensaio. Sim, sim. É aqui que você vai propor. Lá eu não vou ter tempo. Nesse sentido, o alto foi realmente muito elaborado. Desde a sua escritura até a maneira do Gal ter preparado a gente concretamente na sala de ensaio e de material bibliográfico, filmes, coisas que você podia pegar pra se basear, pra criar. E, obviamente, nada disso adianta, né, André? Porque a gente fica... A gente vai dando truque, a gente vai pra sala de ensaio, mas na hora que você vai realmente diante da câmera e dá a ação... Treino, treino, jogo é jogo. Treino, treino, jogo é jogo. Você vê que aquilo não... Aquilo era... Não valia. Eu me lembro muito dessa sensação de chegar pra fazer a primeira cena, que eu me lembro qual é. Qual? É... Celton e eu tirando a cabecinha pra fora da casa do padeiro, assim, ó. E fazendo um comentário. Era um picadinho de uma coisa que acontecia na padaria que a gente olhava pra fora e fazia. Eu tava tão nervoso que eu errei a palavra de fiquitublar. É muito bom. Esse pânico de ator, né, carregulho? Eu fui pro Guel e falei assim, olha, eu acho que não tá certo, eu acho que não é assim que eu queria fazer o João Grilo. E o Guel falou pra mim, isso é verdade. Ele falou assim, agora não adianta mais lutar contra o personagem. Agora é isso. Já foi, já valeu. Estamos indo pra outra cena. Fizemos uma. Eu queria que vocês me dissessem qual é a cena preferida de vocês no filme e por quê? Quebra da porca. Ah, é maravilhoso. Eu gargalhava. Porque primeiro pra filmar a gente já não corria... Eu e você, a gente batia e corria errado. Tavam os dois pro meu lado. Eu lembro. Não se esqueçam que a metade é minha. Que danada de dinheiro é? Essas moedas são do tempo do Honka. Olha, meu santo preso, esse dinheiro já está recolhido há muito tempo. Não vale mais nenhum tostão de hoje. Mas como foi que eu não me atinei com isso antes? Sua bisavó depositou essas moedas nessa porca já faz mais de 50 anos. Como eu sou burro. Burro! Imagina eu. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro ficar sem uma tira. De ficar inteiro ficar sem uma tira. A festa está muito boa, mas está na hora de cumprir o contrato. É certo. Não se preocupe. A faca está moladinha. O senhor não teria a anestesia. E você, Matheus? Eu poderia escolher qualquer uma delas com o Celton. Acho todas demais. Ficaria difícil escolher uma das cenas com o Celton. Mas como um espectador sem a vivência, sem a memória da vivência da feitura da cena, eu acho que o julgamento mesmo ali, quando abre a porta ali do inferno e o grilo vai indo para o inferno e a compadecida vai salvando o grilo. Ali talvez eu acho a hora que eu falo meu Deus do céu e o grilo, você não tem certeza se ele está mentindo para a própria compadecida. E o diabo fala. Isso que é maravilhoso. Ele está se fazendo isso que ele fala. Do jeito que eu sou pode ser mesmo. Isso é maravilhoso. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de humilde pela tomar as dores dela. Do jeito que eu sou ruim pode até ser isso mesmo. Não, não se entregue. João, esse é o pai da mentira. Está querendo me confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo e nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho, e teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. na seca comia a macambira. Bebia o sumo do chique-chique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha a notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. É muito legal. Eu vos agradeço. Muito obrigada por terem vindo. Já acabou? Por terem vindo. Por mim não acabava. Não acaba nunca. Eu acho que por mais que a gente fale do alto, a gente não abarca. Não, depois do alto... Agora sim, todo mundo em outra direção. Olha que serviço bonito que o Guel prestou. Sim, a cultura. Todo brasileiro conhece o Alto da Compadecida, que é uma obra máxima da dramaturgia teatral do seu país. Isso não é pouco. Se a gente pensar nessas coisas de aos poucos e sendo mais feliz, isso não é pouco. Isso é muito. Isso é muita coisa. Olha esses dois. Ela levou a... Já cortou? Aplausos. 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 E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não filha com ele, Daniel? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico. É um clássico.